oi gente tudo bem com vocês quem fala é bonito de gravar mais um vídeo pra vocês e bom no vídeo hoje vou gravar um desafio aqui pra vocês mas eu vou pedir pra vocês deixarem seu like se inscrever no canal ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo do canal e bom pessoal vai ser só hoje pessoal que eu vou gravar com esse gravador aqui ó cantinho que vai ser mais prático pra mim e bom no desafio de hoje como vocês já poderam ver aí na capa do vídeo e tal vocês puderam ver que hoje esse é um desafio de se cair no corredor of hell se não caso se morrer no corredor of hell tira um item então bora lá pro vídeo e bom gente começou aqui então bora eu vou pro meu gravador aqui mais pra cima porque senão eu não vou conseguir mexer então galera bora lá né bora 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 ai que medo bom pessoal eu já gravei esse vídeo uma vez só que aí gente tava muito complicado gente uma coisa que é muito complicado gravar um gravador com a bolinha não ali porque eu não quero que fique aparecendo porque eu acho meio ruim até pra mim porque eu só fico focada no pincel não sei se vocês percebem mas toda hora eu fico pegando pincel colorindo fazendo umas coisas muito nada a ver sabe então eu estava achando mais você tava mexendo mais no pincel e também eu acho que não tava atrapalhando vocês mas eu preferia né tirar porque às vezes ele me atrapalha porque às vezes eu tô mudando a minha câmera não sei e de repente eu clico nele e perco e bom é isso vamos continuar né eu espero que vocês gostem do desafio escrevam nos comentários se vocês querem que eu faço esse desafio ai no tower que no tower nossa eu vou ficar vou ficar pelada num segundo porque eu sou tão ruim no tower talvez o jogo me ajude se vocês quiserem eu posso trazer em outra torre ou outra coisa não sei eu tô pensando em trazer mais desafios pra vocês ai mentira que é a fase que eu mais odeio no planeta terra e bom pessoal vamos lá começar a trocar a primeira coisa que eu vou trocar neste vídeo vai ser a asa então vou lá trocar e já volto com vocês e bom gente eu já trocar aqui pessoal e uma coisa que vou falar com vocês é que eu não vou eu não vou entrar no mesmo servidor porque não dá para sair entrar no mesmo servidor às vezes quando eu jogava corredor ferrel eu tinha sorte de sair e entrar e parar no mesmo no mesmo servidor mas não é o caso de conseguir né bem complicado eu tenho uma conta que eu não uso muito na verdade eu uso sim mas né fica com ela aqui depois ficar entrando uma outra ai vai ser bem confuso mas bom vamos lá né vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e fazer o que eu espero vocês gostam do vídeo se eu ficar calada é porque eu tô me concentrando e é exatamente concentrar o que eu não estou fazendo mas bom o próximo item Que eu vou tirar já vai ser A minha máscara Então vamos lá E bom, gente, vamos lá Acabei de tirar a minha máscara Gente, por que eu tô morrendo tão fácil? Gente, aqui Não vai valer, tá? Pelo amor de Deus Que isso, véi? É porque tá cheio de gente Gente, eu não vou contar Eu vou só tentar passar isso daqui Mesmo que eu saia desse servidor Eu quero tentar passar isso daqui Ah, mentira Gente, vai valer uma vez, tá? Não vai valer de novo É que eu tô tentando passar Bom, pessoal, eu vou tirar aqui agora o meu fone É isso, tá? Gente, eu não sei o que tá acontecendo Foi Ai Mas bom, gente Vamos lá, né? Tirar o meu fone Gente, não vai valer, tá? Não vai valer Vou lá tirar meu fone e já volto com vocês Ih, acabou de começar a partida Já tô negociando Então, né? Vamos lá tirar esse fone Bom, galera Já tirei aqui o meu fone, tá? E bom, pessoal Eu vou estar deixando o link do Corredor FRL Aqui pra vocês Pessoas que têm preguiça de pesquisar Vai estar aqui Aqui nos Aqui na link Aqui embaixo Aqui embaixo Na descrição Link da descrição Na descrição Eu aceito Mas já tenho 200 amigos Então Desculpa, querido Então eu vou estar deixando aqui O link do jogo, tá? E também vou estar deixando O que mais? Vou estar deixando o meu Discord Aqui embaixo pra vocês O cabelinho novo Grátis Turoblox Tá bom? E também vou estar deixando O meu Discord Aqui embaixo Pra caso Que queira conversar comigo Gente Se ninguém conversar comigo Lá no Discord Tá no meu grupo do Discord Aí Grupo do Discord Tá bom? Porque eu baixei o Discord mesmo Foi pra ficar no grupo de Youtubers Mas como eu já achei chato Tô pensando em sair Tirar, né? Desinstalar o Discord Mas é isso Vamos pra próxima partida Acabou de começar, né? E bom Pessoal Se nenhum dos meus fãs Né? Escritos e tal Se nenhum de vocês Entrar no meu grupo do Discord Aí eu vou excluir, tá? Vai ficar só aqui embaixo Na descrição pra vocês Meu grupo do Discord Mas eu no Discord Não vou estar Tá? Vou ficar no Discord Mais um dia Como é que eu morri, gente? Vocês viram que o meu pé Não tava ali, né? Bom Fazer o que? A minha vida Não é o desafio Vou tirar agora A minha roupinha Do Giancoffee Bom, pessoal Eu voltei aqui Sem a roupa do Giancoffee Tá todo bugado O jogo Vocês podem ver Que o meu mestre Não está carregando Eu fiz esse desafio E acabei vencendo Uma vez Beleza, né? Acabei vencendo Uma vez aqui No jogo Gente, eu tô pensando Em fazer um outro desafio Aqui Tô pensando em fazer Dois desafios Aqui no Corte do Ferrel Só que pra esses Dois desafios Ocorrerem O que é que eu tenho que fazer? Postar os meus vídeos Pra não ficar cheio De vídeo Tudo bem Gente, vai ter um vídeo De rodeio Stamped Que vai estar Nossa Eu demorei bastante Pra poder Pra me poder Como é que é? Pra me poder postar Mas me perdoem mesmo Eu tenho Às vezes Preguiça de postar Eu tô postando Mais vídeos de Roblox Do que Esses outros tipos De jogos Também Só tenho um vídeo De rodeio Stamped O resto É todo vídeo De Roblox Mas tudo bem Não é o jogo Meu preferido Ai Mentira Mentira Bom pessoal Eu vou tirar O meu cabelinho E já volto Com vocês Pá Hashtag Passando o mico Na frente das câmeras Vamos lá O caraquinho aqui O povo nem deve saber Que eu estou gravando Porque ninguém Deve me conhecer Não, mas sim Estou gravando Estou carequinha Daqui a pouco Daqui a pouco Vocês vão me ver Sem roupa Sem nada Sem nada No jogo Só com a roupinha Mesmo do Roblox Quando você fica pelado E ó Ó que beleza Vai começar a próxima partida Aí imagina Eu morro bem nessa partida Na próxima Eu também morro Na primeira Ah, isso Vai ser um adorno Coração Bom pessoal Vamos pra próxima partida Ai, ai Eu passando o mico aqui Como vocês podem ver Não é nem o jogo Que tá bugado Sou eu mesmo Que tô sem cabelo Tá Gente, a menina morreu ali O jogo bugou Ele não pulou Ai, Jesus Gente, eu juro pra vocês Porque o jogo Ele não pulou Não sei se vocês perceberam Mas o jogo Ele não pulou Bem na hora Que a menina morreu E eu quase morri Junto com a menina Vem, meu dedo Tá até suado Vem, mano Meu Deus Dos céus Ai 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 Eu quase sempre morro ali Ai 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 Misericórdia Todos os dias tem uma dor no coração Ai Ai Essa fase que eu não gosto Essa fase que tem um laser bem afastado Ai Coitada Ai 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 Coitada de mim Mano Vocês não tem ideia De como o meu dedo É óbvio que eu iria morrer Gente Por que que eu iria morrer na fase roxa? Porque esse dedo aqui que eu uso pra andar Ele já tava suado Ele já tava puro água E ai Eu não iria conseguir passar E bom pessoal Vamos lá pro próximo amigo Que eu vou tirar a minha calça Vamos lá E é assim que eu continuarei passando na frente da tela Na frente das câmeras Na frente das telas E a mesma fase que eu não gosto Aquela lá que a gente tá passando naquela outra partida Eu nem sei se Gente Pelo amor de Deus Não Não vou contar não Gente É sério Eu não vou contar Meu celular é todo bugado Mano Ah não 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 Gente é sério Eu não vou contar Eu não vou contar Não 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 Sério galera Eu não vou contar Gente eu não vou contar Mano Não tá pulando Juro pra vocês que ele não tá pulando Eu tô apertando no pulo E apertando Mas não tá A gente tá cheio de gente Meu celular já tá todo bugado Ah gente é Não vou contar não Não vem não Que eu não vou contar Ninguém vê meu vídeo mesmo Acho que tá até pouca visualizações Ninguém vê meus vídeos Então tá bom né Ninguém vai perceber Aí agora sim eu vou contar Ali eu não iria contar Porque não tava pulando Gente eu pulei ali Eu apertei no pulo E não pulou Então vamos lá tirar minha blusa Vergonha total Sinceramente É vergonha total E eu estou aqui pelada no jogo A próxima vez que eu morrer galera Eu vou ter que tirar o meu rosto Ah não Gente eu não vou contar Não Gente Sério gente Eu não vou contar Porque eu tô com a câmera muito aproximada Eu não vejo as coisas E fico caindo aí Que nem uma pestona Se alguma pessoa Que não é inscrito Vê esse vídeo E me xingar Desculpa véi Mas sério Gente eu tô ficando irritada Porque tipo Eu não tô conseguindo passar É só fazer desafio Gente é só fazer um desafio É só gravar Que eu não consigo passar Mentira Porque é gravando Que eu consigo passar No tal era fiel Mas quando Mas quando eu estou gravando desafio Pelo amor de Deus Isso não é coisa que se faça com Bruna Não é Não é Dá vontade até de tirar minha cabeça De tirar O braço O bracelete De tirar os ossos Do boneco Se desse pra tirar os ossinhos Do boneco Eu tirava tudo Porque tão ruim que eu sou Eu já devia nem estar existindo mais nesse jogo Eu devia estar que nem um Nem esqueleto Eu estaria Eu estaria Nada Eu seria um nada Nesse jogo De tão ruim que eu sou Eu seria um nada Entendeu Dá pra entender Como eu sou tão ruim Nesse jogo Quem criou essa fase É um chatonildo E bom galera Eu vou tirar o meu rostinho Mentira Eu não vou tirar Porque é aqui que eu vou acabando o vídeo Um beijão pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Da vergonha do tal Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Bye Tô triste Tô quase chorando Beijo Fui Tchau